Para responder às questões 11 e 12, considera o excerto reproduzido abaixo. Excerto 2. Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. E mais, que garanta aos estudantes ser protagonistas de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, cabe às escolas de ensino médio proporcionar experiências e processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade, sociais, econômicos e ambientais e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve-lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões legadas pelas gerações anteriores e que se refletem nos contextos atuais, abrindo-se criativamente para o novo. Da leitura do excerto, conclui-se que a opção A, a escola precisa se adequar ao novo contexto da juventude a fim de lhe propiciar uma formação mais qualificada para o mundo do trabalho. Não, a gente não chega a essa conclusão de que a escola tem que se adequar ao novo contexto buscando justamente uma formação para esse mundo do trabalho, uma formação mais qualificada para o mundo do trabalho. O que a gente tem aqui é a importância dessa formação de jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis. Ok, pessoal? Opção B. A escola deve acolher o jovem propiciando uma formação sólida para enfrentar o mundo como espaço de trabalho. Também não, pessoal. Vejam, aqui não há esse foco no trabalho, no mundo do trabalho. Se nós estivéssemos aqui pensando numa perspectiva marxista de trabalho, um trabalho com uma produção humana e não no mercado de trabalho, poderíamos até pensar nessa possibilidade, mas não é o que a BNCC nos traz, a ideia de trabalho. Ok, pessoal? Mas não é o que a opção nos traz, essa ideia de trabalho no sentido ontológico do ser. Tá bom? Opção C. O jovem precisa ter educação plural e diversificada condizente com as demandas do mundo que precisa de preservação ambiental. Também não, né? E opção D. O uso do plural em juventudes confronta uma visão que concebe essa fase da vida humana de forma homogênea, correto, né? Então, nós temos aqui justamente juventudes para não ter essa visão simplificada dessa fase da vida humana. Então, nós não teríamos, portanto, uma juventude, mas sim juventudes. Quando se diz, há muitas juventudes, né? Então, considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha as diversidades. Tá bom? Então, a décima primeira questão nos traz a opção D como sendo a correta. Décima segunda. No excerto, predomina uma visão. Opção A. Realista da educação como formação humana integral, realizada por uma escola que forma jovens para o mercado de trabalho. Falso, né? Essa formação humana integral não visa a formação apenas para o mercado de trabalho. Opção B. Idealista. Uma vez que a escola não tem condições para formar jovens, também não, né? Não predomina essa visão. Utópica, também não. Até porque há uma perspectiva de que isso se materializa. Então, nós não temos visões utópicas na BNCC. Você pode até achar que seja utópica, mas essa não é a proposta do documento, né? Trazer uma visão utópica. E a opção D. Positiva da escola como espaço de formação de sujeitos críticos que possam agir diante dos desafios do mundo atual. Exatamente essa opção, né? Então, a décima segunda questão nos traz a opção D de dado como sendo a opção correta. Para responder as questões de 13 a 15, considere o texto 1 e o fragmento transcrito. Texto 1. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Fragmento. Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma escola que acolha as diversidades, promovendo de modo intencional e permanente o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. Comparando o texto 1 e o fragmento, o primeiro, o texto 1, né? Que é justamente aqui a tirinha. Opção A. O primeiro, um cartum, reflete sobre o papel da educação para eliminar preconceitos. E o segundo, opina sobre a necessidade de educar os jovens quanto à aceitação das diversidades. Falso, né, pessoal? Na verdade, o primeiro aqui se configura como sendo um gênero textual tira, né? É uma tirinha aqui. Então, não é um cartum. A opção B. Uma tira. Então, o primeiro, de fato, é uma tira. E o segundo, que é o fragmento, né? Dialogam na medida em que deixam implícita a necessidade de uma educação ética pautada no respeito aos direitos humanos e no combate ao preconceito. Ok. Exatamente isso. Isso está muito bem claro na tira e no fragmento também, quando diz que é preciso organizar uma escola que acolha as diversidades. E acolher as diversidades é ir contra práticas preconceituosas. Ok? Então, opção B. Na opção C, nós temos uma história em quadrinhos. Não, né, pessoal? Nós não temos aqui uma história em quadrinhos. Temos aqui uma tira. E na opção D, nós temos uma charge. Não é uma charge. Então, já começa errado aí. Então, a opção correta da décima terceira questão é a opção B, de bola. Décima quarta questão. Considerando o modo de organização do texto 1, opção A. A leitura do texto efetiva-se a partir da compreensão exclusiva da linguagem verbal? Não. A leitura do texto efetiva-se, ou seja, a leitura efetiva do texto. Para a gente compreender o texto, é preciso ter o aspecto visual, as imagens. Então, nós temos aqui nessa tira um texto multimodal, composto não apenas pela linguagem verbal. Nós temos também a imagem. Tanto é que se nós não tivéssemos a imagem, nós não saberíamos aqui se trataria de um diálogo entre um adulto e uma criança. Então, o diálogo entre adulto e uma criança, isso nos traz informações importantes para a compreensão do texto como um todo. Parece a compreensão efetiva do texto. Então, a leitura do texto efetiva-se a partir da compreensão exclusiva da linguagem verbal? Não. Porque é um texto multimodal. É um texto composto por linguagem verbal. Temos a linguagem visual também, as imagens. Então, a opção A está claramente falsa. Na opção B, o campo de visão da criança é representado por sua altura e por sua conversa ocorrer com os joelhos. Exatamente, o campo de visão dela é representado por sua altura e por sua conversa ocorrer com os joelhos. Então, a gente percebe que o fato de a tirinha mostrar apenas os joelhos nos traz essa diferença, essa dimensão que deixa implícita, é claro, um conhecimento de mundo. Então, a criança, ao ser mostrada, e o adulto apenas o joelho, isso mostra uma diferença de altura que se reflete na diferença também de experiência de vida, de conhecimento de mundo. Ah, mas a criança, ela não está conversando com os joelhos. Sim, mas a tira nos mostra isso. A tira quer mostrar que há uma diferença muito grande entre o conhecimento de mundo do adulto e o conhecimento da criança. Ok, pessoal? Então, a opção B está correta. O campo de visão dela é representado por sua altura e por sua conversa ocorrer com os joelhos do adulto. Então, a opção C, a imagem do texto é meramente um recurso para atrair a atenção de leitores infantis? Não, a gente acabou de falar sobre isso, sobre a imagem, um recurso imagético aqui. Aliás, o recurso não é nem tão voltado assim para atrair a atenção dos leitores infantis. É para justamente mostrar essa diferença de conhecimento de mundo. Ok, pessoal? E na opção D, o público-alvo do texto é exclusivamente formado por crianças? Não. Essas palavrinhas, pessoal, exclusivamente, apenas, meramente, são palavras muito perigosas. E se tratando de questões de um exame que aborda aspectos relacionados à linguagem. Então, quando a gente fala de linguagem, de compreensão, interpretação, essas palavrinhas exclusivamente, apenas, meramente, nunca, jamais, são palavras muito perigosas. Tá bom? Então, a opção correta da décima quarta questão é a opção B de bola. Décima quinta questão. Então, no primeiro quadro do texto 1, o uso do E tem valor. Então, vamos lá. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. É como se fosse aqui uma adversativa. Muitas pessoas são portadoras, mas nem sabem. Que é justamente o que nós encontramos na opção A. Adversativo na primeira ocorrência do E. Então, muitas pessoas são portadoras e nem sabem. Então, mas nem sabem. E o outro E. E todos sofremos com isso. Então, é justamente pelo fato de muitas pessoas serem portadoras, mas não saberem disso, todos nós sofremos com isso. Então, muitas pessoas são portadoras, mas não sabem. Então, é como se a gente tivesse aqui uma consequência do que foi dito na primeira. Consequência de quê? De muitas pessoas serem portadoras, mas não saberem disso. Ok? Então, de fato, nós temos adversativo na primeira e consequência na segunda. Portanto, a opção correta da décima quinta questão é a opção A. A primeira. Legenda Adriana Zanotto